Um ouvinte tradicional aqui, o Gilmar, o Uri, aqui de Itapoeiras, ele disse aqui, né, ele ouviu agora a entrevista com a doutora Ana Paula Travizani, falando sobre esse prêmio da OAB, aí a OAB vai premiar a escola pública, que tiveram algum projeto que melhora o ambiente social da escola. Ele disse que ele é da época, né, que o pai olhava apenas de lado, né, o respeito era tão grande pelos pais, pelos professores, que o pai só dava aquela olhada meio de rabo de olho, assim, né, sabe como é, aquela coisa meio de lado, assim, com o cara um pouquinho mais fechada, e os filhos já ficavam todos quietinhos, iam fazer os seus afazeres, preveram esse caso, e muito respeito. Ele disse que ele é da época do respeito. Três horas e cinquenta e seis minutos.